Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui aqui em Fale Gudo, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, dessa vez aí, tutorialzinho básico sobre montaria do Black Dead, se você não é inscrito e está vendo esse vídeo por outro e, por outro site, cara, vai lá no youtube.com.br, Gudo Oficial, pesquisa né, no youtube lá, coloca lá, Gudo Oficial e você vai achar meu canal e eu peço que você se inscreva, tá? Também estamos aceitando doações aí, pelo PicPay, tá? PicPay aí, se você não tem o aplicativo ainda, baixe, instale também na descrição desse vídeo, lá no canal do youtube, vai estar os meios de doações, beleza? Então, galerinha, deixa eu só mudar aqui a tela e mostrar pra vocês o seguinte, hoje vou tentar fazer bem rápido aqui o tutorial sobre montaria no Black Desert, ok? Eu vou deixar dois links aí na descrição também do vídeo, pra que vocês localizem aqui a questão da onde é possível localizar cavalos, tá? É nessas bolas laranjas aqui, nesses círculos, nessas esferas. E, cara, é nessa região aqui, você vai ter que andar, você vai falar, ah, Gudo, não achei nenhum cavalo, porque geralmente alguém capturou e demora uma hora o respawn de cavalos. Gudo, mas qual que é o lugar mais fácil que você acha cavalos? Bom, eu não vou falar, tá? Eu tenho aí meus seis cavalos e eu não vou falar pra você aonde que foi o lugar que eu achei mais facilmente, porque é persistência. Eu gastei nove horas pra capturar esses cavalos, ou seja, eu gastei um dia, joguei três horas, fui lá no meu lugarzinho, né? Aí, achei o cavalo, beleza? Aí eu ficava meio que com uma neura, saia de um servidor, entrava no outro servidor, achava outro cavalo, achava em outro lugar, falei, mano, esse servidor aqui é bom. Ah, mas qual o canal que é bom pra achar cavalo? Gente, eu achei no Balenos 1, né? E também, se eu não me engano, no Calfion 2, tá? Em Serendia 1 ali eu até dou umas olhadas, mas até que não tem, porque é um canal muito movimentado, né? E é complicado isso. Ah, mas eu nunca vou achar cavalo assim. Cara, se você pegar um dia pra ficar explorando um lugar ou outro, cara, às vezes você dá uma olhada nesse lugar aqui que é perto de Heidel. Cara, você dá uma olhada aqui e não tem nada. Aí você vem pra cá, não tem nada também. Aí você dá essa volta, vem aqui e achou, tá ligado? É difícil? É bem, bem, bem difícil. Cara, de 1 a 100, né, a dificuldade, cara, é 1, entendeu? É bem difícil, cara, é bem difícil. É 1 pra 100, cara, pra você achar ali, entendeu? Fora que você se perde, daí tem que ficar voltando aqui no site com alt tab, é bem complicado. E o outro mapa é esse daqui também, ó. Né, ele tem aqui essa questãozinha aqui, acho que essa partezinha aqui eu não vou conseguir ver. Né, mas ele tem essa aba aqui que ele fica aberto aqui, infelizmente. É que ele mostra aqui também a questão, se você quiser tirar aqui a parte das vilas, mas ele quiser tirar os nodes aqui, ó. Ele vai mostrar também aqui, ó. Você mexe aqui do ladinho, ó, você pode ver os nodes, né. Às vezes você fala, ah, eu não sei onde é que é tal lugar. Aí você dá uma olhada ali, aproxima a câmera e tal. Que nem aqui, ó, aqui é Heidel. Né, tem lugares próximos aqui. Aí quando você clica, ele pode vir em qualquer lugar aqui, ó. Tá? Então, em qualquer lugar desses daqui, tem o cavalito ali. Entendeu? Aqui também é a mesma coisa. Uma vez eu também cheguei perto e, cara, não faço isso, é muito feio roubar cavalo dos outros, cara. É sério, mano. Já roubaram meu cavalo também, eu já roubei cavalo dos outros. A pessoa fica esperando ali de propósito, é bem complicado, bem complicado. Tá? Então, esses daqui são os dois mapas que aí são possíveis de achar cavalos. É, tem um lugar aqui, cara, que eu achei bem interessante. Eu viajei muito, cara. Eu andei demais, cara. Que é aqui perto de Eferia Valley, né. Você vê, às vezes, aqui, porra, mas Lago do... Eu vi no site que tem seis cavalinhos. Cara, não. Não vai ter seis cavalos nesse lugar. Só indica que aqui teria mais chances de ter cavalos, ok? Igual aqui em Trent, né. Próximo do território ali da Triante Forest, ok? Só que aqui, pelo que eu percebi, o pessoal farma muito aqui. Então, tem muita gente aqui perto do monastério abandonado. E aqui em Trent, ok? Tem muita gente aqui farmando esses lugares. Então, o pessoal já capturou todos os cavalos aqui. Já era. Porque aqui, cara, tem um alto índice de achar aqui os cavalinhos, cara. É o lugar que eu mais achei, assim, mais concentrado. Só que eu ainda não fui pra essa região. Eu achei uma outra região ali, que eu não vou falar pra vocês, né. Que foi mais possível de eu estar achando um atrás do outro. Só que eu também vi que aquela região é bem movimentada. Então, eu fui muito sortudo, cara. Fui muito rabudo, muito cagado. É sorte pra capturar cavalo? Cara, primeiro você tem que achar o cavalo no mapa. Porque ele não mostra, em nenhum momento, o cavalo com algum ícone diferente. Ele simplesmente não existe. Quando você tá aqui no mapa. Sabe quando você vê monstros no mapa? Se vocês vão perceber aqui, ó. No canto direito. Vamos ver se eu consigo colocar aqui o zoom. Percebam que tem aqui quadradinhos brancos, etc. E quando você dá uma olhada, você vê bolinhas vermelhas. Cara, nem isso, nem isso mostra no mapa ali do cavalo, cara. É foda, velho. É foda. Você pensa assim, não sei o que. Não, cara. É bem difícil, cara. Você não vê esses ícones do cavalo no mapa. Você tá do lado do cavalo e você não enxerga ele como um ser. Entendeu? Ele não tá registrando no mapa. O que eu acho bem ruim. E poderia ser, pelo menos, ali, uma bolinha com uma crina. Ou uma manchinha de outra cor. Nem que fosse uma manchinha, não sei, cara. Talvez amarelada. Entendeu? Um amarelinho, assim, no mapa. Acho que isso é bem interessante. Já que os vermelhos não é possível. Aí, beleza. Aí você teve lá teu cavalinho. E, cara. Você vai ficar andando com ele, etc. Só que, lembrando assim. Você ganhou um burro. Acho que no level 22. Você tem que upar. Como é que você vai upar o teu burrinho? Você vai andar nele. Tá? E aqui embaixo, na opção aqui, você vai apertar P. Isso se você não trocou tua séculos detalhe. Aqui em treino, você precisa estar iniciante 5 aqui. Não adianta você estar iniciante 3, etc. Você não vai conseguir capturar cavalos. E level 24, se eu não me engano, tem uma quest pra você treinar. Pra você fazer a comida. A quest te ensina. É uma missão que você pega em Raidl. No criador do estábulo lá de Raidl. E ele simplesmente te ensina como capturar cavalos. Cara, é bem difícil. É bem chato, cara. Eu demorei uma meia hora pra terminar a quest. Se você terminar em menos tempo disso, parabéns. Às vezes você vai levar duas horas e falar. Caraca, mano. Fica dando falha. Eu fico tentando capturar com a cordinha, etc, etc, etc. Foi um vídeo meu que ficou com o áudio totalmente cagado. Mas, cara, vocês vão ver que eu demoro, assim, uma hora e meia, cara, pra fazer a quest. É muito ruim, cara. A quest maldita de capturar cavalo. E depois vocês veem que eu, em outras lives, vocês procuram no canal. Eu acho que eu não deixei nenhum outro nome pra referente, assim. Ah, tá aqui, ó. Eu capturando o cavalo. Porque eu não queria mostrar o local pra vocês, né. Mas tem na live aí. É só vocês fuçarem qual live que é do cara. Eu não lembro, cara. Não adianta eu falar pra vocês. Ah, foi a segunda live. Ah, foi a live 5. Eu não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar. Entendeu? Mas tem uma live que eu coloquei, assim. Ah, fazendo missão do cavalo. Quest chata do cavalo. Alguma coisa assim. E nela ali tem alguns lugares que eu vou. Porque, cara, eu já tava ficando brabo. Muito brabo com o jogo. Pensando, cara, é impossível fazer a quest do cavalo. Mas, ok. Você vai precisar, então, aí. Começando aqui, né. O guia, o tutorial. Depois de ter falado uma caralha aqui. Vocês sabem que eu falo bastante. O que acontece? Você vai precisar ter treino aqui. Ah, como é que você vai ter treino? Que nem eu falei. Vai chegar um certo level. 22 ou 24. Que você vai pegar um burro. Você vai ganhar uma quest. Uma missão. Vai mostrar como é que é tio e tal. E você vai precisar ficar andando com esse burro até o teu treino aqui. Ficar iniciante 5. Senão, você não consegue capturar cavalos selvagens lá. Então, aqueles dois links que eu mostrei no começo do vídeo. Não vai dizer nada porra nenhum. Ok? Aí, beleza. Você upou teu burrinho. Teu burro lá. Ou você simplesmente vem aqui no teu estábulo, né. E tem aqui mercado de cavalo também. Que você pode comprar esses burros aqui. Você pode comprar burros de outras pessoas aqui. Ok? Ou vender o teu depois. Que nem eu fiz. Beleza? Aí, até aí, beleza. Você comprou um burro. Você tem um burrinho lá, etc. Aí, você gastou ele e tal. Aí, uma coisa. Cavalo só serve pra bonito, tá. Porque não compensa você upar o cavalo. E ficar usando ele pra fazer quests. Porque você vai deixar de upar fôlego. E isso daqui vai te ferrar quando você tiver level 55. Porque você não vai ter fôlego. Entendeu? Você não ficou correndo pra lá e pra cá das cidades. Você só ficou andando em cima do cavalo. Upou o cavalo. Treinou o cavalo. Fez tudo com o cavalo. E, cara. Infelizmente, vai dar ruim pro teu lado. Entendeu? Eu sou da seguinte forma. De que você vai acabar se fudendo. E não vai valer a pena. Entendeu? E, infelizmente, não vai dar boa. Né? Por causa disso. Entendeu? Por conta disso. Então, é bom vocês aí não ficarem usando o cavalo à torta direito. Só pra upar pra ter ele pra bonito igual eu tô fazendo aqui. Aí, beleza. Você comprou lá. Seja pelo... Pelo... Você clicando aqui em estábulo, etc. Na loja você compra alguns acessórios. Ou você compra até um emblema. Né? De cavalo. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Cavalo cinza pra iniciante. Eu tinha esse cara aqui, ó. Eu tinha esse cavalo cinza pra iniciante. Então, meu primeiro cavalinho aqui foi esse daqui. Porque eu pensei. Ah, vou comprar o asno, né? Etc. Daí falei. Putz. Por que eu comprei o burro, né? Deve ter comprado o cavalo aqui mesmo. Mas, eu não prestei atenção na hora. Então, foda-se. Tá ligado? Aí, você vai. Porque isso também é uma outra maneira de você ter cavalos. Cavalos. Lembrando que você precisa ter um certo conhecimento aí. Porque senão, ele não libera isso daqui, cara. Ele vai dizer assim. Ah, você não tem amizade sem com o NPC. Você não tem amizade na cidade. Entendeu? Aí, você se ferrou assim. E você não consegue fazer pão na mesma, cara. É foda, cara. É foda. É muito ruim, cara. É horrível. Horrível. Literalmente, cara. Literalmente, é muito ruim, cara. Muito ruim. Aí, o cara não vende cavalo pra você. Não vende emblema. Beleza? Então, uma maneira é você comprando o cavalo pelo emblema. Aí, você vem no estábulo aqui. Aí, tá aqui assim. Registrar emblema. Você clica pra registrar emblema. Ele vai abrir teu inventário. Você vai clicar no emblema com o botão direito do mouse. E, automaticamente, vai vir um cavalinho parar aqui. Beleza? O cavalinho vem parar ali. Você clica nele. Você dá um retirar. O cavalinho vai sair. Foi retirado. E daí, já era. Beleza? Se ele for cavalo selvagem. Você vai capturar o cavalo. Vai vir aqui. Ele vai abrir uma tela assim. Ah, você deseja registrar o cavalo? Coloca um nome pro cavalinho. Aí, até aí. Beleza. Você vai dar um nome aqui. Dei vários. Veloz, pangaré, pedra, etc. Você só vai saber se o cavalo é de tier 1, tier 2, etc. Depois que você der um nome e registrar. Mas, você já pode ter uma noção com os atributos iniciais do cavalo. Você olha ali. Ele vai estar mostrando pra você velocidade, aceleração, freio, torque. Daí, você vai falar. Caramba, né, cara? Ah, mas daí, como é que eu sei? Bom, como é que você sabe? Porque aqui, de novo, existe aqui um horse calculator. Que ele já dá aqui uma pequena noção aí. De como tá o teu cavalo. Se ele é tier 1, tier 2, etc. Tem uns cálculos meio loucos aí. Né? Algumas calculador pra saber se o seu cavalo é tier 1 ou tier 2. Se vai ser, etc. Mas, aqui, o que eu quero passar pra vocês é o que eu vou fazer agora. Né? Que é a procriação dos cavalos. Reproduzir um cavalo macho com um cavalo fêmea. Ah, mas pra que serve isso? Pra você pegar cavalos melhores futuramente. Então, você ter um cavalo level 1 macho e um cavalo level 1 fêmea. Não vai dar muito boa. Mas, se o seu cavalo for mesmo tier 1 e outro cavalo fêmea for tier 1. Que eles tiverem level alto. Aqui, level 29. Se eu não me engano, aqui, acho que até level 25 dá boa. Não, level 25 não dá. Então, vamos ver aqui onde é que se altera aqui. Isso, level 27. Você não precisa deixar level 30. Level 27 com level... É, com level 30 é melhor mesmo. É, verdade. Então, um deles aqui precisa estar no mínimo level... É, level 29. Beleza, não altera. Ó, 28 já altera. Então, você precisa estar com no mínimo level 28. E o outro aqui, level 29. Entendeu? Ou level 30 e level 28. Né? Um deles precisa ser um level maior, assim. Precisa estar level 30 mesmo. Pra ter chance de você fisgar aqui um tier 6. O que é difícil pra caramba. Senão, se você for preguiçoso, igual eu tô sendo preguiçoso. Você deixa lá level 28. E o outro ali no level 27, por exemplo. Né? Vocês veem que se altera aqui. Que é o que eu vou fazer agora. Eu tenho um level 29 e um level 30. Né? De tier 2, tá? Então, assim... Ah, mas se eu tiver tier 1, ele tem chance de virar? Tem, cara. Tá ali, ó. Ele tem chance de virar. Só que eu muda aqui as porcentagens. Entendeu? Muda aqui as porcentagens. Né? Essa é uma grande diferença. É uma grande vantagem. A cor interfere? Não, a cor interfere porcaria nenhuma das porcentagens. Eu não mudei nada. Né? Aí, beleza. Você pegou teu cavalo. Você upou teu cavalo. Ah, mas como é que eu faço papar meu cavalo? Cara, você deixa ele andando automático. Se você ainda não aprendeu como que anda automático no mapa, cara. Porra, daí eu vou ter que ensinar até isso aqui no teu tutorial, né? Você vai abrir o mapa. Vai clicar em um lugar aqui com o botão direito. Né? Vai clicar aqui em auto caminhar em círculos. Né? Vai clicar aqui. Ele vai fazer duas linhas aqui. Vai apertar pra voltar. E aqui nessa tela você vai apertar o T. Só que como ele vai estar em cima do cabalo. Ele vai estar em cima do cabalito. O que você vai fazer quando estiver em cima do cabalo? Você vai clicar num quadradinho que está abaixo ali. Pra ele gastar cenoura. Porque você vai ter que ter cenouras aqui. Pra teu cavalo ficar comendo sozinho pra encher a energia. Não deixa o cavalo dentro da cidade, cara. Você cavalgando dentro da cidade. Porque ele buga. Ele trava nas paredes do nada assim. Fica preso. Não consegue fazer a volta. É um inferno, cara. É um inferno. Até aí, beleza. Aí você está aqui no estábulo. Você já upou teu cavalo. Igual aconteceu comigo aqui. Você pode também registrar o cavalinho no mercado. O macho, cara. Mesmo o macho Cher 2, level 30, mano. Ele vale muito pouco, cara. 140, 150k aqui. Pra dar duas reproduções pra ele. O cara vale muito pouco. Então as fêmeas geralmente são as mais requisitadas. E as mais difíceis de pegar. E elas é óbvio, né. Vale aqui uma fêmea level 30. 1kk. 160. E aqui também, acredito. Vamos ver quanto que vale essa daqui. Essa daqui vale 250k. É uma questão de raridade, assim. Também por questão da cor. Tá? E essa daqui. Uma tá level 30. Né? Aqui ó. Tá level 30. E a outra aqui tá level 29. O macho aqui tá level 29. Então, cara. Eu pensei. Mano, tô cansado. Vou deixar só uma level 30. Mas não tem o negócio aí. Mas até aí. Eu pensei assim. Ah, beleza. E não sei o que. Então. Aí, o que que acontece? Não faz diferença. Entendeu? É só uma questão de preço. Ah, mas por que que não é caro? Também tem as skills aqui do lado. Aqui ó. Né? Mas isso daqui vocês vão mexer futuramente. E etc. O pessoal fala que geralmente é bom ter aceleração inicial. É interessante ter como skill. Né? É... Volta rápida também. Que é pra fazer os movimentos. Ali, etc. Porque futuramente você pode... É... Montar no cavalo. E... É... Você pode lutar em cima do cavalo com essas habilidades aqui. Certo? Aí aqui também tem o cuidadoso. E etc. Né? Que é pra descer. Pra não te jogar no chão. Mas tem um aqui, cara. Além da aceleração inicial. Tem uma skill aqui. Que é quando você tá correndo. Que faz correr mais rápido. Então é bem... É bem interessante. Só que eu não vou lembrar que é... É pra frente F. Mas meus cavalos aqui nenhum deles tem essa habilidade. Né? Enfim. Isso também carece um pouco a... O preço deles ali. Beleza? Agora o que eu preciso fazer aqui. É... Quando meus cavalos já tiver gasto. Vocês podem perceber aqui que eles tem reprodução restantes. As fêmeas vêm com uma. E precisa... Pra reiniciar precisa comprar um item. Eu geralmente vendo... Eu faço a reprodução. E eu tava vendendo. A fêmea com zero. Aí a pessoa vê que é fêmea. Vai lá e compra. E não consegue reproduzir. Ou compra cash também e consegue. Eu já não sei. Né? Mas enfim. Aí aqui... O que que acontece? Você pode simplesmente clicar aqui em trocar cavalo. Selecionar aqui um cavalo. Mas ó... Aqui ele já tem reprodução. E selecionar outro. Né? Colocar um nome aqui pra nascer um outro cavalo. Né? Porque o que que acontece? Você precisa de um macho e de uma fêmea. Pra trocar. E vai vir um cavalo com base. Numa tira igual ou maior. Porque você tá usando. E é com base aqui. Então assim... Além de você reproduzir e ganhar um outro cavalo. Você precisa do pai e mãe. Pra simplesmente trocar esses cavalos por outro um. Que vai ser um filhote ali. Num jeito mais rápido de reprodução. Quando eles estiverem inúteis. Então o que que acontece aqui na minha vantagem? Eu vou gerar aqui. Um cavalo com esse casal. E um cavalo com esse outro casal aqui. Né? Esse casal aqui. E esse casal aqui. E aqui. Então eu vou gerar dois. Mas eu vou ter que jogar um macho fora. E uma fêmea fora. Pra gerar um terceiro. Então eu vou conseguir. Eu tenho três cavalos. Vou conseguir outros três cavalos de tier maior. Entendeu? Agora se o... Se vai nascer macho ou fêmea daqui. Eu já não sei. Tem as chances lá da calculadora. O mesmo serve pra troca. Entendeu? Ah, mas então você vai ficar com seis cavalos? Pois é. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque daí eu vou ter que pegar outro macho lá. Pra... Pra depois trocar. Quando ele estiver velho. E etc. Entendeu? Nesse caso aqui. Eu tenho um macho pra transar com duas éguas. E vão gerar aí dois filhotes. E um macho e uma égua vai trocar por um outro terceiro filhote. Entendeu? Ah, mas vai sobrar uma fêmea. Não tem problema, cara. Quando eu gastar esse macho aqui. Eu posso... Ele vai procriar com outra fêmea. Tá vendo? Eu tenho um macho aqui. Ele tá esperando na outra cidade. Lá em outro estábulo. Eu consigo colocar todos os cavalos no mesmo estábulo? Bom, gente. Até consegue. Quando você retira o cavalo. Você pode colocar aqui. Coleta remota. É que o textinho ali em cima. Tá atrapalhando aqui. Né? Esses números aqui. Deixa eu até tentar tirar esses números aqui. Só pra mostrar pra vocês. É bem rápido aqui. Olha lá. Saiu. Coleta remota. O que que acontece? Se eu clicar aqui. Mesmo eu tendo três slots aqui nesse estábulo. Eu clicando em coleta remota. Eu vou forçar esse cavalo a entrar aqui dentro. Então eu vou... É bem legal, cara. Isso, cara. Isso eu já vi acontecer. Já fiz isso várias vezes. Aí aqui ficou com quatro cavalos em velha. Seis cavalos em velha. É. Porque eu não conseguia dar entrada. Então eu tinha que fazer coleta remota. O que acontece? Se eu tiver um cavalo solto aqui. Pego outro cavalo. Vou lá pra Raidel. E lá em Raidel não tem espaço. Eu clico em coleta remota. Ele simplesmente vai obrigar o cavalo a entrar naquele estábulo. Que eu tô na cidade. Entenderam? Então se eu tivesse aqui três espaços aqui em cima nesse estábulo. Eu clico aqui. Coleta remota. Entendeu? Só que ele diz isso, né? Se a motaria estiver carregando algum item. Ela vai entrar no estábulo que está mais perto. O item vai ser destruído. Cara, não tá coletando nenhum item. Beleza. Forcei a entrada dele aqui. Aqui ia ficar com quatro barra três. Entendeu? Só que ia perder os itens, etc. Entendeu? É bem interessante essa questão aí pra vocês também. Tomarem cuidado se vocês forem fazer a entrada remota. Porque daí eu posso colocar o outro macho aqui e acabou. Quando ele já gastar as reproduções dele que você vê aqui na telinha dele aqui. A reprodução restante. Aí até aí beleza, né cara? O que eu vou fazer aqui agora? Pra mim colocar um macho aqui. Eu vou ter que simplesmente registrar no criador. Eu tenho uma opção aqui que é pra todos. Ou só mostrar pra mim. Se for só pra mim, eu vou ter que pagar 35k do meu bolso. Pra ver só o macho. Porque eu não consigo registrar uma fêmea. Não tem como você registrar a fêmea pra reprodução. Não é bizarro, mas é bem louco, né? Porque você vai ficar com o filhote. Então você dá um macho pros outros. E vai cobrir a fêmea de outra pessoa. E ele vai ficar com o potro, né? É óbvio. Você fica com o seu macho ali inutilizável e ganha o dinheiro. Se ele tiver registrado. Se teu macho tiver registrado no criador aqui, entendeu? Lembre. É diferente de registrar no mercado de cavalo do criador. Agudo, mas pra que serve você ter um cavalo tier mais alta? E pra tier... Cara, só pra bonito, entendeu? E pra você ir mais rápido pro lugar, pra ter o freio melhor. Fora isso, quero cavalo. Me desculpem aí quem gosta de cavalo. Podem me xingar nos comentários. Mas cara, fora isso, o cavalo não serve pra porra nenhuma, né? Ah, mas eu posso ir pra guerra. Ele corre mais com o meu boneco. Eu vou poder usar skill. Cara, algumas habilidades do teu personagem você consegue usar em cima do cavalo sim. Outras habilidades você não consegue usar. E é preciso você ter stribo pra usar a habilidade em cima do cavalo. Você ter o personagem, que nem o meu é um arqueiro. Pra mim é tirar algumas skills aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui do K aqui, por exemplo. Quer ver? Cadê? Eu acho que essa daqui, talvez. É, não sei, cara. Ah, golpe. Essa daqui também dá. Eu não vou lembrar. Mas tem algumas aqui que falam assim. Ah, em cima do cavalo, pressione tal coisa, entendeu? Aqui agora não tá escrito, né? Mas... Ele diz que a montaria é a cavalo. Clique com o esquerdo ou clique direito. Então eu posso usar essa habilidade aqui. Entendeu? Que é o ataque básico. Ou seja, eu posso usar o ataque básico. Nossa, legal. Né? Aí aqui também, ó. Montado a cavalo. Aperta E. Ou seja, se eu tiver em cima do cavalo, eu apertar E, eu vou usar a lâmina do vento. Beleza? Então, essa daqui é chuta. Essa daqui acho que não dá. Ó, não dá pra usar essa daqui a cavalo. É, vamos ver se essa daqui dá pra usar a cavalo. Vai tá escrito lá. Montaria? Não, essa daqui também não dá. Essa daqui dá pra usar em cima do cavalo? É, não. Essa daqui também não dá. Então, não é todas, entendeu? É só algumas que você consegue usar estando sim em cima do cavalo. Ó, montado a cavalo. Aperte pra baixo e E. Ou seja, é o S mais E. Né? Então, apertando S mais E em cima do cavalo, eu vou usar a vontade do vento. Lembrando, viu? Não é todas as habilidades que dá pra usar em cima do cavalo. E precisa ter estribo. Pra quem não sabe, se precisa ter estribo. Ah, mas eu tenho estribo, não funcionou. Cara, compra a cela. Pronto. Compra a cela lá. Aí já era. Dá pra usar duas, três só em cima do cavalo, né? É, acho que é isso. Porque a maioria aqui do meu tem chute, tem soco na cara. Tem uns pulos muito louco. Aquilo em chuva de flechas, essa daqui, será que dá pra usar? Deveria, né? Ó, chuva de flechas é mó legal, cara. Que a corrente de ascendente, ele tá com um monte de flecha pra cima. As flechas começam a cair ali, mano. Fica frenético o bagulho. Mas é, mas a questão de ataques simples, beleza? Então, acho que o tutorial de cavalo era isso. Você pode trocar, ter vários cavalinhos ali, etc. Vai encher teu estábulo e vai ficar pra bonito, beleza? Aí no futuro, né? Vocês já sabem o que fazer aí. Alimente seu cavalo com cenoura. Ou clica aqui no seu estábulo aqui. E daí você recupera. E vai estar aqui assim, é, recuperação. Você vai recuperar isso aí por ser do cavalo. Aqui, ó. Você deseja recuperar? Sim! Quero recuperar. Aqui não precisa. Pode ver que não aparece. Era só ele que estava fodido ali. Daí aparecia a recuperação do cavalo. Né? Aí, até aí já era, beleza? Então, acho que era isso. Um forte abraço. Curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E foi! Ah, lembrando só o seguinte. É, quando você registrar o cavalo pra procriação aqui, ó. Mostrar isso só para mim. Vamos lá. Registrei no mercado. Agora eu vou querer aqui, é, acho que é aqui em criador, ó. E eu tenho aqui meus registros. Tá vendo aqui, ó? E só eu vejo esse cara aqui, ó. E aqui tem a lista de mercado. Que se eu clicar na fêmea e clicar lá em criatório, eu posso acabar cruzando sem querer com o macho level 1. O que eu não quero, né? Então, eu venho aqui, clico nesse cara aqui. Acho que é isso, mais ou menos, né? Vamos ver aqui, ó. Cavalos. É, é o meu. Posso selecionar ele. Aí, eu venho aqui em solicitar, ó. Eu venho aqui em solicitar, né? Porque aqui, ó, tá registrado. Eu tenho que vir aqui em cavalos. E solicitar aqui, ó. Aí, eu venho aqui e solicito. Deseja reproduzir com esse cavalo tier 2. Tier 2 com tier 2. Ambos level 29 mais. Level 29 mais. Aí, ele vai procriar. Cara, a procriação demora pra cacete, cara. Não fica instantâneo. Tá? Ele demora um tempão, cara. Aqui diz, ó. Vai demorar 2 horas e 23 dentro do jogo. Dá pra clicar aqui em completar? Mas precisa de pérola. Entendeu? Aí, quando eu voltar aqui, eu vou clicar aqui. Vai ter um cavalinho aqui fora pra registro. Eu vou registrar o novo. E vou forçar ele a entrar aqui dentro, aqui desse estábulo. Beleza? Mas isso vai demorar 2 horas e 23. Então, tá aí. O meu próximo cavalo vai ser, conforme as calculadoras, eu não posso receber outro cavalo tier 2. Tá? Porque dois cavalos de tier 2 level 29. Eu tenho que receber, no mínimo, no mínimo, um cavalo de tier 4 fêmea. Mas eu posso receber um macho, né? Aqui, ó. O M é de male, né? De macho. De tier 5. Ou um 6 de tier... De tier 5. Um... Um tier 6 aqui, né? Mas pode ver que a chance de vir fêmea aqui, ó. É muito maior, ó. É 3 fêmeas pra um macho. O que não seria muito ruim. Porque, pelo que eu percebi, cara. Macho é mais fácil de você conseguir. Ah, mas agora, Gulu... E se vir ali, por exemplo... É... Uma fêmea ali... Né? Se vir ali, uma fêmea de tier 5. Bom, se eu deixar ela level 29. E eu tenho um macho. É... Dá na mesma, ó. Dá, dá na mesma, cara. Aqui, ó. Entendeu? Se eu tiver um macho aqui, tier 2. O que eu posso conseguir ali, cara. É uma grande chance de ter, realmente, uma fêmea ou macho. Fêmea ou macho, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem essa... Tem essa probabilidade, sim. Só que misturar um tier 5. É... Com um tier 1, cara. É meio que um risco também, ó. Tão vendo aqui, ó. Tem que deixar daí os dois level 30, ó. Pra daí vir no mínimo outro tier 5. Então eu precisei gastar um tier 5 com um tier 1. Full, tá? O level tem que tá no máximo. Pra poder arriscar e ainda assim vir outra fêmea, né? De tier 5. Imagina, uma fêmea tier 5 engravidou e girou outra fêmea tier 5. Aí você tem que ter muita sorte pra daí vir um macho. Mas aqui a quantidade é meio que parei, ó. Vem macho, macho e macho. Fêmea, fêmea e fêmea. Entendeu? Aqui a chance de vir uma fêmea de tier 5 é muito grande ainda. Entendeu? Então é só ter paciência mesmo, pessoal. É só ter paciência. Né? Ali, ó. Mesma coisa. Não muda, ó. Tá vendo? Não muda a porcentagem lá embaixo. Perceba que aqui não muda, ó. Se eu pegar um macho tier 2 level 30. Vai ser a mesma coisa. Só vai começar a mudar as tier a partir do tier 3 aqui, ó. Então você tem que ter muita sorte de ter aí, de fazer o primeiro cruzamento com uma fêmea tier 2, um macho tier 2. E vir numa das cruzas um macho e vir na outra cruza uma fêmea. Ambos de tier 5, que é o ideal, entendeu? Mas, cara, se tratando de porcentagem, cara, tudo pode acontecer. A chance de vir, óbvio, uma fêmea é maior. Entendeu? O que seria bom também. Né? Uma fêmea, ó. O mínimo uma fêmea tier 4. Uma fêmea tier 4 pode gerar aí um macho de tier 5 futuramente, ó. Não tem problema. Porque vai cruzar com um macho tier 2. Que eu peguei lá. Se for macho tier 2, fodeu, né? Mas eu peguei um macho tier 2. Lembrando que eu também posso trocar. Também, entendeu? Lembrem disso. Eu ainda vou trocar. Então, cara, se eu tô trocando um macho e uma fêmea. Ah, mas, Gudu, se eu escolher na troca um nome masculino. Vai vir um macho? Vai vir uma fêmea? Bom, galera. Aí tem uma questão do RNG, né? Do rando. Às vezes você tem sorte. Eu tô tendo mais sorte pra vir mais fêmea mesmo. Mas das últimas lá que eu peguei dos meus estábulos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui pra acabar o vídeo. Cara, ó. Eu peguei um macho. Dois, três. E o quatro. Ó, é cinco. Ó, só que é tier 1, ó. É macho tier 1 que tá lá em Calph. Eles estão lá isolados lá. Eu não queria pegar eles. Esses safadinhos. Né? Mas fazer o que, cara? Acabou acontecendo, entendeu? Eu não vou, tipo, desprezar lá o cavalinho que tá lá isolado. Sendo que eu vou precisar gastar ele e usar ele, entendeu? Ah, mas eu peguei dois machos tier 1. Dá pra mim jogar ali no troca? Cara, não vai. Porque pra trocar você precisa de um macho e uma fêmea pra trocar, entendeu? Por um ou outro depois que você gastar eles. Mas não se estresse com o cavalo. Entendeu? Não vale a pena. É mais por diversão. Eu tô fazendo mais por diversão. Tá? Esse negócio do cavalo aqui, eu tô bem mais por diversão. Mesmo gastando energia elétrica. Cavalgando pra lá e pra cá. Sendo que é bem, bem, bem desnecessário mesmo. Outra coisa também é que nos mapas. Onde você pode pegar cavalo. O que que acontece? É mais fácil de você conseguir capturar. Quanto mais level você tiver pra domar ali. É óbvio que. Às vezes você sendo profissional aqui, ó. Você tendo treino profissional. Cara, você tenta capturar o demônio do cavalo. E ele não vem, cara. Ele não vem, cara. Ele não aceita que você monte nele, cara. É o demônio isso, cara. Você dá lá 5 torrão de açúcar. E esse desgraçado vai e foge. Aí você dá mais 5, ele vai e foge. Porra, é o demônio, cara. Mas acho que era isso o vídeo de hoje. Eu agradeço a todo mundo que assistiu aí. Se você tá feliz aí com o seu cavalinho. Etc, etc, etc. Cara, é isso. O jogo não é perfeito. Os cavalos aqui, eles são bem mal feitos mesmo. Se você aproximar as câmeras aqui. Mas, velho. É o que tem pra hoje, tá ligado? Futuramente, se eles vão melhorar a renderização, eu não sei, cara. Eu sei que fica bem a desejar, assim. Os pixels, assim. Você aproxima a câmera, você vê aqui. E realmente é meio deficiente mesmo. Você pode entrar dentro do cavalo aqui, ó. Já tinha mostrado isso pra vocês também em outro vídeo. Tô dentro do cavalo aqui. Dentro do corpo dele, ele é oco por dentro. Né? Meu Deus, tô no cu do cavalo. Olha lá. Você pode entrar dentro dele aqui com o teu personagem. Porque o cavalo, ele não é nada mais do que, tipo, como se fosse um custom. Tá ligado? Ó, que ridículo. Senta no pescoço do cavalo. Ele não é um objeto aqui, ó. Eu não consigo atravessar. Eu não consigo atravessar a parede. Mas, cara, fique feliz aí. Brinque de ter vários cavalinhos. Um mais legal que o outro. Ah, esse daqui é cenário. Ó, esse daqui é cenário. Ele, ó. Não ultrapassa o corpo dele, ó. Mas esse daqui que é fake ultrapassa. Tá vendo? Essas pessoas aqui também, a gente... Deixa eu ver aqui. Ó, eu atravesso pessoas, ó. Players, você atravessa, ó. Agora, se for NPC, você esbarra. Mas você também atravessa os NPCs malditos da cidade. É meio bosta, né? É meio bosta, ó. Tô no cu do cavalo aqui. Que merda, hein, ó. Ô, você tá cheirando seu cu aí, cavalo. Cheira a cu. Que bosta, hein? Comparação de merda mesmo. Ó, alguns NPCs vão ver... Ah, ele passa por meu corpo mesmo, ó. É, não tem o que fazer, infelizmente. Porque eu pensei que tinha... É, NPC também dá pra passar no corpo do NPC. Bom. Decepção do jogo, hein. Mas, ó. Esse NPC aqui eu já não consigo passar o corpo dele, ó. Tá vendo? Esse daqui do estábulo não ultrapassa, ó. Acho que alguns NPCs ativos... Ou responsáveis já não dá pra passar o corpo do NPC, ó. Tá vendo? Eu não consigo. Ó, buguei ele, ó. Não consigo ultrapassar o corpo dele, ó. Fico limitado. Ou é por causa que tem o barril aqui, ó. Tem uma área aqui, ó. Do cavalo, ó. O cavalo... Ó, entendi. É como se eles fossem esse cavalo aqui, ó. Esse cavalo aqui, ó. Não consigo passar o corpo dele, ó. Ó. Não vai, ela desvia, ó. Beleza, é cenário, é cenário. Então, beleza. Cenário... O NPC eu consigo dar uma varada no NPC, ó. Eu consigo entrar no corpo do NPC, mas como tem um cavalo ali, eu não consigo entrar. Então, era isso, galera. Aqui eu queria falar pra vocês sobre cavalo. Espero que tenham passado completo aqui sobre criadouro, sobre mercado de cavalo, sobre registrar o emblema, sobre como conectar a carroça também. Isso eu acho que eu não passei pra vocês. Mas, cara, carroça é bem simples. Você vai registrar o emblema da carroça, vai clicar na carroça aqui e vai clicar no cavalo. Aí, aqui do lado, vai abrir uma janelinha pra você poder colocar outro cavalo e outra carroça. É o mesmo procedimento. Tem carroça que cabe um cavalo só. Carroça que cabe dois cavalos, carroça que cabe quatro cavalos. É bom pra você upar teus cavalos? É. Mas eu achei que upa mais rápido, individual, do que usar uma carroça. Eu gastei 100k pra upar e upar, tipo, cinco leves, tá ligado? Então, tipo, só que você upa cinco leves dos dois cavalos ao mesmo tempo, entendeu? Eu gostei de gastar os 100k, mas, cara, se tiver sobrando, usa a carroça pra upar quatro cavalos ao mesmo tempo. E a mesma coisa. Você vai clicar na carroça, a carroça vai entrar aqui, você clica no cavalo, dá um conectar. Beleza. Clica na carroça de novo, clica no cavalo de novo, dá um conectar. Vai abrir uma janela aqui do lado direito, onde tem habilidades, vai abrir uma janela aqui dos cavalos conectados naquela carroça. Se você quiser tirar, vai aparecer um botão pra remover os cavalos também. Beleza. Então, acho que era isso. Agora ficou completo. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Esse é o tutorial meu completo aí sobre montaria no Black Desert Online. A montaria não acrescenta nada pro teu personagem. Eu esqueci de falar dos itens do cavalo. Isso é uma fatalidade, cara. Eu realmente esqueci de falar que dá pra você equipar itens. Só que você tem que retirar o cavalo do estábulo e tá montado, tem que tá montado no cavalo. Aí vai ter aqui, ó, informações sobre equipamento. Aí você vai ter o item aqui, você vai clicar, né? Você vai clicar aqui e o item vai direto aqui pra informações de montaria. O item vai ter que tá no teu inventário. Você clicou aqui, ah, você quer colocar a sela no cavalo? Beleza. Coloca a sela. Você quer colocar ferradura? Coloca ferradura. Quer colocar penacho? Quer colocar estribo? Não quer colocar aquele negócio frontal no rosto do cavalo, que eu esqueci o nome? Pode colocar tudo por aqui. Entendendo? Aonde que você compra esses itens? Ou você pode fazer os itens mesmo, ou você pode, cara, comprar na própria loja aqui, ó. Tem os itens aqui, ó. Estribo de couro, ferradura, a barda. Lembrei, a parte do peitoral dele é a barda e o chaprão, né? Que é tipo um penacho que dá a velocidade, aceleração, etc. E também tem a sela aqui, que você fabrica, né? Ou você simplesmente ganha em quests, etc, etc, e etc. Lembrando que, o kit de reparo de carroça, cara, eu tentei comprar pra reparar a carroça, mas não deu certo. Talvez só funcione com carroça que você craftar, que dá pra craftar carroça. Então, eu não consegui reparar carroça com o kit de reparo de carroça alta. Não consegui, cara. Diz assim, ah, recupera a durabilidade. Quando você compra o emblema de carroça, eu comprei, cara, esse da carroça da fazenda. Não deu pra consertar a carroça de fazenda, cara. Não deu pra consertar. Eu comprei essa droga dessa carroça da fazenda e ela não conseguiu ser consertada com o kit de reparo de carroça. Não sei se é um bug, não sei se vão arrumar, ou se realmente o kit de reparo só funciona pra carroça que você fez craft, ok? Então, realmente, paciência. Um dos itens que pra você capturar cavalo, o cara, você vai precisar comprar aqui, que é a corda. E o outro que você vai precisar aqui é o torrão de açúcar mascavo, né? Que você vai fazer ele com água e com açúcar comum. Se eu não me engano, você precisa de uma água e dez açúcar comum que você compra lá no cara da culinária, beleza? Porque senão você não consegue domar, você não consegue convencer o cavalo com isso. Mais vídeo de como capturar cavalo, talvez seja pra outro. Então, esse tutorial ficou incompleto, eu já tô cansado de falar, tô aqui falando por meia hora. Obrigado, eu agradeço novamente. Um forte abraço pra todo mundo. E foi! Nossa, mano, esse vídeo aqui ficou muito grande, velho. Acho que eu vou esquecer de colocar os links aí embaixo. Tem que fazer minhas quests mesmo, então... Acho que foda-se, cara. Eu vou deixar correndo lá pra fazer minhas quests. Mas eu precisava fazer alguma coisa antes. Ah, o caráter nobre, que era pra ganhar aqui 100 pontos de contribuição falando com alguém. Né? Mas, fazer o que, cara? Não sei se vai rolar fazer essa quest aqui. Mas é uma quest que eu posso estar em qualquer lugar, né? Esconderijo do Birigui. Ah, eu posso ir pro lugar lá. Nossa, velho, eu queria estar na cidade, mas... Mano, do céu. Vou tentar ganhar alguma contribuição nessa cidade velha aqui, mano. Não sei se vai dar boa. Já sei onde é que eu posso, tem a minha missão ali da... Ali em cima tem uma quest com a menininha. Ai, ai, esse jogo tá me matando. Já sei onde é que eu sou eu. Não sei se vai ou mesmo. Eu só sei onde é que eu sou eu.